Música Meus adversários acharam que a melhor maneira de desmerecer minhas ações como prefeita de Mossoró era mudar o foco, colocando em dúvida minhas ações como governadora do Estado e explorando aquele momento político que não foi apenas de críticas aqui no Estado foi de críticas a inúmeros governadores e ao governo federal naquele momento em que houve as manifestações de 2013 por todo o país Tentei fazer com o Rio Grande do Norte o mesmo que havia feito com Mossoró e que deu tão certo reorganizar as finanças e conseguimos dar alguns importantes passos mesmo na diversidade já que ser um governo de oposição, um governo federal, significava que recursos essenciais demorassem a chegar ou mesmo não fossem repassados Mesmo tomando medidas que muitos consideram impopulares, eu insisti Até mesmo porque minha meta nunca foi a popularidade e sim fazer o nosso Estado andar com prosperidade e dignidade para todos E tiramos leite de pedra mesmo assim Devolvi a saúde financeira do Estado, como reconheceu o Ministério da Fazenda e a Folha de São Paulo Tirando o RN do Serasa dos estados e municípios O CALC para possibilitar investimentos, convênios e parcerias Até com organismos internacionais Já que sentia que o governo federal não me abria muitas portas Sei que hoje todos me ouvem e compreendem este lado E é essa confiança que só reforça o meu compromisso em fazer bem feito, fazer direito Não disseram a vocês, não saiu nas TVs Mas agora você vai saber A barragem de Oiticica A Rosa tirou do papel O maior programa de saneamento do RN e de Natal também Foi a Rosa que fez E o RN Sustentável, projeto de desenvolvimento Foi a Rosa que trouxe E quem colocou ônibus de escolar de qualidade pra garotada Ela colocou E o SAMU em todo o interior Foi ela que fez A duplicação de Mossorot e Bal, minha gente Foi a Rosa que fez E quem dobrou os salários dos professores da rede estadual Foi a Rosa que fez Tentaram a Rosa calar Mas o que ela fez Ninguém pode negar Agora a eleição é pra prefeita A função que existe com paixão E que sentir como a política Pode ser usada para o bem Porque trabalhei Consegui fazer muito E sinto o reconhecimento da população Pelo nosso trabalho Além da confiança Que podemos fazer mais e melhor Fazer Mossoró Dá mais do que certo Novamente Aqui em casa todo mundo é rosa Assista agora no facebook.com Barra Rosalba Cialini Mais verdades e fatos Sobre a luta de Rosalba no governo Pratele Homem PEDRES Obrigado.